Olha essa situação minha cambada, eu resolvi compartilhar com vocês porque eu achei extremamente curioso Nunca tinha visto, mas já tinha ouvido falar Certo, observem este pequeno filhote que parece ser bem inofensivo, né? E fraco, contudo é o contrário Ele está tentando de toda forma retirar esses ovos azuis, que por sua vez são lindos, do ninho Fiz uma pesquisa e descobri que este filhote é da espécie de um pássaro chamado Cuco Que muitas pessoas conhecem como um pássaro parasita Por que galera? Simplesmente a mãe desse filhote coloca seus ovos em um ninho de outra espécie Quando esses filhotes crescem, eles expulsam do ninho outros filhotes e ovos como vocês estão vendo nessa situação Resumindo, ele invade o ninho de outras espécies e expulsam os seus moradores Valeu minha cambada e até a próxima, fui!